Hoje vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar por recomendar canais que agregam valores. Pois é, estou a falar do Marketing Digital Angola, do meu amigo parceiro René. Pois é, esse é um canal de um aprendizado ótimo. Ótimo. Como o próprio nome diz, dispensa apresentações. Marketing Digital Angola. Meu amigo René, que dá aí muitas dicas de como ter uma renda de 200 mil em um mês. Pois é, vê aqui os ganhos de 6 dias, vê aqui os ganhos de 5 dias, ganho de 3 dias. Então, ele mostra na prática de como arrecadar estes valores em um mês. Então, está de parabéns esse canal Marketing Digital Angola. Olá, meus bonitos, minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balouf. Hoje vamos aprender a fazer uma renda ativa para você. Sim, ativa. Estou a falar de um trabalho fixo, enviares a tua candidatura e possivelmente conseguires esse trabalho. Pois é, nós vamos falar da Africel. Africel. Como fazer a candidatura de forma certa? Sabemos que é uma empresa que abriu recentemente e ainda tem várias disponíveis. Sim, vamos lá. Primeiro passo é aceder o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vão aceder, tem um encurtador de link do meu site e vão parar na página oficial. Este é o link, vão trazer para o importador de link do meu site, que me ajuda nas visualizações, para trazer estes conteúdos constantes para vocês. Isso leva aproximadamente 15 segundos. Não esqueçam de subscrever aqui no canal, ativar o sininho, ajuda muito aqui a plataforma. Aguardem pelo link. Não demora nada, 15 segundos apenas, né? Vamos lá, ok? Está aqui o link, liberado. E estamos na página oficial da Africel. Pois é, ele já dá bem-vindo, né? Africel Angola. É uma empresa que não está somente em Angola, já está em cinco países da África. Tem sede em Londres, né? Sedeada em Londres. Está aqui a missão deles. Está aqui o que a Africel faz. A Africel é uma empresa de renome do setor de telecomunicações, operações em África. O lançamento está previsto para 2022 e já abriu. Biaset, a Africel abriu as suas portas para Angola. E com alguns pacotes atrativos, né? Que empregos estão disponíveis? Eles aqui falam sobre emprego. Nos próximos cinco anos, a Africel pretende contratar muitos colaboradores em Angola. E quais são esses colaboradores? Engenheiros, marketing, vendas, finanças, estratégias, recursos humanos, logística e muito mais. Pois é, essas vagas todas estão disponíveis até cinco anos na Africel. Lembrando que ela abriu apenas em Luanda e pretende diversificar para as demais províncias, né? Começou na capital no dia 7, já com a venda de chips, né? No valor de 200 quanzas e com planos de 1 giga no valor de 700 quanzas, a metade do preço das outras operadoras. Então, quando irei receber a atualização sobre a minha candidatura? Como é trabalhar na Africel? Como posso tornar-me cliente da Africel? Então, tem todas essas perguntas, mas o que nos interessa está aqui. Junte-se à nossa equipa. Candidates. Clicou e veio para aqui. Esse Junte-se para a equipa é onde você preenche e envia os teus requisitos para a Africel. Sobre si. Vamos falar sobre você. Clicou primeiro. Apelido. Vamos lá. Endereço. Vamos supor. Cidade. País. Telemóvel. Telefone fixo. Endereço de e-mail. Estado civil. Em que área pretendes trabalhar? Está aqui. As áreas todas especificadas. No meu caso. Apoio técnico. Engenharia. Isso tem muito mais a ver comigo. Área de especialização. Ok? Identidade profissional. Nome. 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 Grau de parentesco. Como é que vim para a Africel. Está explícito. Está explícito. Teu grau acadêmico. Nome da instituição. Estudou. Nível de qualificação. Data de início. De estudo. E data final. E data final. Línguas. Escrito fluente. Falado fluente. Eu acredito que português fluente. Falado fluente. Se tem um outro idioma. Especifique aqui. No meu caso. Inglês. Conhece a Africel. Pelo Facebook. Podes especificar aqui. Meter aqui. Um link. E envias a tua candidatura. Viu como é fácil. Teres uma renda ativa. Em Angola. Pois é. Faça a sua candidatura na Africel. E concorra possivelmente. Para uma vaga para si. Não esqueça de subscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilhar com as demais pessoas. E visitar o site. MiltonBalovo.com Tem muito conteúdo para você. Falou para vocês. Milton Balove.